Bom, mas quem este ano respondeu aos censos de 2021, cá está, namorou-se disto, todos recebemos isto no correio, para dar. Pronto, então quem conseguiu completar estes censos sabe que a pergunta étnica ou racial não existe neste inquérito. Existem outras giras, tipo se conseguimos subir as escadas, ou qual é a nossa religião, mas a questão que interessa aqui é, a pergunta étnica ou racial deve ou não existir? Bom, a polémica é antiga. O que sabemos é que foi apurado que 78% dos portugueses são a favor da pergunta. Ativistas da luta antirracista, também. A ONU curtiu a ideia e fez uma recomendação favorável, vai daí a pergunta não foi incluída. Não. Nas palavras de Luís Felipe Vieira, a Tomas o que passou-se? Bom, passou-se. Nós contactámos o Instituto Nacional de Estatística, que nos respondeu que decidiu não incluir a pergunta porque seguiu uma recomendação do Conselho Superior de Estatística e porque considerou que não era possível recolher estes dados com a qualidade de vida. Sim, senhor. Isto por um lado. Por outro, uma das investigadoras que integrou o grupo de trabalho Censo 2021 e que estava a favor da sua inclusão foi a socióloga, académica e ativista Cristina Roldão, que está aqui hoje connosco. Ora, aqui está ela. Olá, Cristina. Olá, boa noite. Boa noite. Cristina, tu fizeste parte deste grupo de trabalho que me parece bem divertido para debater a inclusão da pergunta. Trabalhar nisto durante o ano e... E, no final, fez-se um relatório com um conjunto de recomendações, dizendo como é que a pergunta poderia ser incluída, como é que ela devia ser feita. Seria sempre uma pergunta que as pessoas respondem de forma voluntária. Efetivamente, a maior parte da população não tem medo da pergunta. Onde existe maior resistência à introdução da pergunta é, efetivamente, ao nível das elites, ao nível das instituições. Mas isso, para mim, ficou muito evidente durante esse ano de trabalho. Então, mas espera, quais são os argumentos contra a inclusão da pergunta? Os argumentos contra são vários. Um tinha que ver com que seria muito difícil, por razões de calendário, introduzir a pergunta nos censos de 2021, que estaríamos muito em cima da data. Ora, pronto, é surpreendente ter-se um grupo de trabalho que se chama Grupo de Trabalho de Censos de 2021, em questões étnico-raciais, que depois, na altura em que faz a sua recomendação, afinal, não vai a tempo. Depois havia um outro argumento, que era dizer que grupos de extrema-direita, grupos racistas, que poderiam mobilizar esses dados exatamente contra, contra as próprias comunidades. Ora, eu este argumento entendo e percebo o argumento, mas ele parte um pressuposto muito frágil, que é acreditar que a ignorância nos pode trazer mais segurança. A informação, uma vez existindo, é claro que ela pode ser utilizada com más intenções, mas também é verdade que se não tivermos dados, aqueles que querem combater o racismo estão mais fragilizados do ponto de vista desse combate. Ok, e são os argumentos contra e os argumentos a favor? Quais são? Se nós incluirmos a pergunta de dados étnico-raciais nos censos, nós passamos a assumir como projeto coletivo que a nossa democracia passa também pelo combate às desigualdades étnico-raciais. Consegues mostrar um exemplo de porquê é tão importante fazer esta recolha? Nós sabemos, só com dados de nacionalidade, que a população de nacionalidade de países africanos de língua oficial portuguesa tem cerca de 10 a 15% vezes mais probabilidade de ser encarcerada. É claro que os dados não resolvem tudo, mas sem eles é que nós não conseguimos efetivamente avançar para um combate efetivo às desigualdades étnico-raciais em Portugal. Cristina, muito obrigada por ter estado connosco. Olha, ficas por aí ou tens mais o que fazer? Tens mais o que fazer, não é? Obrigada, uma salva de palmas. Boa noite, Cristina, e muito obrigada por ter estado connosco.